Eu sou o Miranda, tio de fora do Rio de Janeiro, represento o Remil. Pra mim é um prazer estar aqui, é um evento muito bacana, que tá em uma grande proporção, é o primeiro ano que tá nesse local, a gente tá conhecendo o Rio, nós estamos nos familiarizando. Eu tô com mais 40 pessoas comigo no meu projeto, então tá sendo uma realização porque é a primeira vez que eu consigo trazer todo mundo. Então tá sendo muito bacana por isso. São pessoas novas na dança, de idade, tá muito gostoso de ficar aqui enquanto essa molecada toda. O evento traz uma possibilidade para as danças urbanas muito grande e uma vivência muito enorme na dança. Porque você vê pessoas de todo canto do Brasil, de todo canto do mundo, as pessoas se conhecem, trocam ideia, fazem contato, amizades, enfim, muita coisa que acontece dentro desse evento gigantesco.